O Canto de Autoficção Tudo bem? Então vamos lá Para iniciar, observe esta imagem aí no seu material Você pode perceber que temos aí duas imagens na parte superior e mais duas aí na parte inferior O que tem em comum? Exatamente, é isso que você está observando Tínhamos aí parte aí da mobília antiga que foi aí reutilizada Tá certo? Como você pode bem aí notar Ah professor, isso é muito comum Porque geralmente algumas coisas velhas quando elas não vão para o descarte Elas são utilizadas para criar aí um novo, digamos Um novo recipiente ou uma nova mobília passando a empurrar adaptações É isso mesmo que acontece aí, tá certo? Então, nesse caso aí, você consegue nomear esses elementos? Ah professor, essa menininha aí, eu acho que ela conseguiu aí obter quase que uma mesa de DJ Ok? E os outros que aparecem? Ah, ali provavelmente foi criada alguma mala ou uma espécie de armário Tá certo? Então, são coisas que você pode estar aí nomeando de acordo com o seu conhecimento de mundo Ou o que vem aí na sua mente que provavelmente pode apresentar uma certa semelhança Ok? Então, vamos adiante Quais outros elementos do passado você pode, você imagina que possam Perdão? Que possam voltar aí à moda em um futuro próximo Ok? Então gente, tem muita coisa aí do passado que pode ser reutilizada Tá certo? Tem alguns poderes Ah professor, uma coisa aqui bem velhinha, mas que voltou Há algum tempo, um fusquinha Meu pai tem dois fusquinhas, um mais antigo e um na versão mais modernizada Pode ser, ok? Então podemos citar isso Mas isso não é comum apenas a carros Existem alguns estelos de roupas Existem também alguns calçados que se utilizavam aí no passado Mas que passaram aí por uma modernização ou alguma alteração Ou podendo ser na estrutura mesmo Ou até na cor que passaram a ser reutilizados Ok? Então isso é bem comum, ok? Então vamos aqui à próxima A aula do mundo contemporâneo que, na sua opinião, possa ver Ficar obsoleto e ressurgir de alguma forma Muitos anos depois Nesse caso aí é uma pergunta bem pertinente Por quê? Pelos avanços que se tem aí na atualidade Principalmente nesse período Certo? Que muita coisa velha Que já era velha, digamos assim Ultrapassada, ficou mais ainda Devido às necessidades E também a falta aí de interação Esse distanciamento que temos que vivenciar Perdão, aqui estamos vivenciando Ok? Então obviamente Nesse caso Poderá ter algumas exceções Ok? Mas Para efeito aqui Pouco podemos dizer que poderá retornar Ah, professor, pode sim Digamos aí Trem Certo? Passageiros de trem Usuários de trem É algo antigo É E que pode ser reutilizado Até mesmo como uma forma de diminuir Aí os engarrafamentos das grandes metrópoles Com certeza Isso aí é um grande exemplo De algo que era do passado Mas que pode vir Ser ver aí como Uma forma de resolver Esse problema aí De congestionamento Ok? Então vamos lá, gente Vamos agora No contos De autoficção Então personagem Autor E narrador Compartilham o mesmo Campo ficcional Então quando você Ouve a palavra aí Ficcional Ficção Então já vem logo na sua mente Ah, professor, é aquela coisa que As pessoas inventam Que criam É algo fruto da imaginação Isso mesmo Então como é que vai ocorrer Isso nos contos de autoficção Autoficção, perdão Isso significa que O autor pode misturar Relatos reais Realmente verdadeiros Verídicos Com Inventados Ao contar sua própria história Um exemplo desse Sempre na nossa família Existe algum tio Algum avô Que começa a Relatar Alguns fatos De quando era criança Ou mais moço Como alguns Podem dizer Ou seja Mais jovem Mas que Em determinado momento Daquele relato Até causa uma certa dúvida Se aquilo Realmente aconteceu Se é verdadeiro ou não Então é justamente aí Onde entra aí Pontos de autoficção Ok Ah, professor Mas Está parecendo aí Um pouquinho Com outro gênero É Veremos que gênero Seria esse No caso O gênero Que você pode Estar Lembrando Dessa questão De relatar Alguns pontos Importantes Da vida Só que Com um pouquinho De invenção Você pode estar Lembrando aí Do gênero Autobiografia Certo Mas vocês Não podem confundir O conto De autoficção Com Quem? Não podem confundir Com o gênero Autobiografia Tá certo? Por quê? Porque esse gênero Autobiografia Ele apresenta Umas características Bem Importantes Certo? Ah, professor Mas Olhando bem aqui É bem semelhante Ao que temos aí No conto de autoficção Sim Semelhante Muito bem Semelhante Não quer dizer Igual Como você já vai observar Ambos São textos narrativos Tem narrador Em terceira pessoa Certo? Nesse caso aqui Nos contos De autoficção Poderá apresentar Aí Em primeira pessoa Já a autobiografia Estará em terceira pessoa Podemos ter A ordem cronológica De todas essas características Que vocês estão observando Aqui na tela A única que não Vai constar Lá no conto De autoficção É justamente A questão aí Da verossimilhança O que seria isso, professor? A questão aí Da verdade A questão de que Aquilo realmente Aconteceu Certo? Então No conto Autobiográfico Perdão No gênero Autobiografia Tem compromisso Com O fato Com a realidade Vai ser relatado Exatamente Como aconteceu Como você viu No conto De autoficção Vai ter um momento Aqui Vai mostrar aí Verdade Fatos reais Com fatos inventados Ok? Vamos aí O gênero Memória literária O gênero Memória literária É composto Por textos Que expõem As memórias Dos autores As memórias As lembranças Isso aí Vai estar Fazendo referência A questão A questão aí De lembrança Relacionada ao psicológico Ou seja O tempo Vai variar Nesse caso Ok? Porque Vai se tratar De algo Que foi levantado A partir Das lembranças Que teve Características Reavaliação Do que foi vivido Ou seja Ele avalia O que viveu Ele pode se apresentar Ele pode apresentar Em uma crítica Ao que foi É vivenciado O tipo de narrador O gênero Memória literária Em primeira pessoa Tá certo? Então já Nesse caso aí Podemos dizer Que há Uma semelhança Com o conto De autoficção Ok? Só que no conto De autoficção Não tem essa questão Aqui Que vocês estão Observando Que é A reavaliação Do que foi vivido Ok? O zelo Pela estética textual E os verbos Estão no passado Ou seja Fazer com que Esse texto Seja Digamos aí Coésimo Seja interessante Para o leitor Reflexão Do que foi vivido Ou seja Ele vai apresentar Aí Um análise Do que ele vivenciou Se trouxe aí Podemos dizer assim Os frutos Do que ele vivenciou Ok? Então as memórias Nem sempre são reais Podendo ser fruto Da imaginação Do autor Contudo Em ambos os casos O autor Perpassa pelos cenários De suas memórias E reavalia o comportamento E de repente Até Se aproxima Ou se afasta De determinado personagem Ok gente? Ah professor Mas aqui Memórias Já vai um pouquinho Aí ao encontro Do que foi dito Lá em conto De autoficção Então Nesse caso Semelhança Mas como você vê Ele apresenta Uma reavaliação Uma reflexão Sobre o que ele vivenciou Ok? Fique atento Se possível Volte aí um pouquinho O vídeo E veja A parte De conto A parte aí Do conto De autoficção E você vai perceber Entre esses três gêneros A semelhança Não são iguais Ok? Tem características Um ponto Ou outros Distintos Então Narrativo Então o narrador É a primeira pessoa O narrador Sempre está Na primeira pessoa Sempre está Na primeira pessoa Certo gente? Sendo personagem O narrador Exemplo Pela estética Textual Cada palavra É pensada Ou seja Cada palavra É importante Ela não pode ser Utilizada Atua Não pode aí Tornar o texto Infador Ele tem que Medir as palavras Para melhor Expor O que ele está Querendo O que ele está Propondo aí Nesta narrativa Os verbos Pretérito Perfeito Pretérito Imperfeito São ações Que tiveram Início Meio E fim E temos ações Que tiveram Só o começo Certo? No caso Pretérito Imperfeito Então turma É isso Como vocês viram Tivemos a oportunidade De conhecer Três Três Gêneros Super importantes Com características Digamos aí Semelhantes Certo? Podendo aí Divergir em Um ou dois pontos Mas no entanto É bem tranquilo Este assunto Ok? Turma Tchau Até a próxima